Fala galerinha, tudo bem? Mais uma dica preciosa pra vocês. Agora a gente vai aprender a nomear os derivados do benzeno, nos quais eu encontro dois grupos ligantes presentes no anel. Quando nós formos nomear esses compostos de substituídos, é onde a gente mais tem que se atentar às variáveis dentro da nomenclatura. Se eu tenho dois grupinhos conectados ao ciclo, obrigatoriamente um desses grupos vai ser a minha referência em relação à posição de número 1, portanto. Então vamos imaginar que dos dois grupos que existem, um desses grupos que vai receber a posição de número 1, ele vai estar exatamente aqui. Então essa, a partir de agora, vai ser a minha referência pra que eu possa numerar o meu ciclo e identificar a posição do outro ligante, que ali dentro também está, tá bom? Então, sendo essa a posição referência e a posição, portanto, de número 1, todo mundo concorda comigo que se eu vier pra esquerda ou pra direita, essas duas posições estão a uma distância equivalente, ok, dessa referência. Então ambas poderiam receber o número 2, tá legal? Eu consigo também, a partir dessa referência, perceber que tanto indo pra esquerda quanto indo pra direita, essas duas posições são equivalentes em relação à distância e elas receberiam o número 3. Enquanto a última, que aqui embaixo está, em relação à referência, que é a posição de número 1, ela seria a posição de número 4, tá bom? Então quando eu tenho dois grupos ligantes, eu preciso identificar a posição de ambos. Um vai estar no 1 e o outro grupinho, ou estará no 2, ou no 3, ou no 4, em relação à minha referência. Essas posições, além de receberem números, também podem receber nomes. Vocês provavelmente ouviram falar do termo orto, meta, que a gente aqui usa o M minúsculo, ok? E já ouviram falar, provavelmente também, do para, ok? Então, orto, meta e para são posições no anel aromático quando existem dois grupos lá presentes. Só existe o 2, se existe alguém no 1. Só existe o 3, se existe alguém no 1. Só existe o 4, se existe alguém no 1, beleza? Então, o orto, meta e para, nós só usamos para anéis aromáticos de substituídos. Portanto, como esses dois exemplos, dois grupinhos ligados ao meu anel, beleza? Então, aqui, um desses grupinhos vai estar na posição de número 1, beleza? Qualquer um dos dois. Não necessariamente a referência tem que estar aqui, viu gente? É só uma referência para que a gente possa numerar. Então, se aqui for o meu 1, por exemplo, numerando nesse sentido, esse seria o 2, tá legal? Então, como é que nós chamaríamos esse composto? 1, 2, dimetil, porque são dois, né? 1, 2, dimetil, benzeno, ok? E indicamos aqui a posição desses grupos ligantes. Legal, tá? Mas se eu tenho alguém no 1 e alguém no 2, eu obrigatoriamente posso usar também o orto para indicar isso, tá legal? Então, eu posso chamar esse composto de O-dimetil. Esse Ozinho refere-se ao orto, ok? Dimetil benzeno. E esse dimetil benzeno, ele também é conhecido como chileno, tá ok? É um nome dado a um composto no qual eu tenho dois grupos metil ao anel conectado. Então, eu posso chamar esse composto de orto chileno, ok? Então, percebam que o mesmo composto, nesse caso, pode receber três nomes possíveis. Os três são equivalentes e os três estão corretos, tá bom? Então, na química orgânica, em alguns casos, a gente vai ter algumas variáveis como essa. Aqui embaixo, qualquer um dos dois grupinhos seria a minha posição de número 1, porque eles são iguais. Então, sendo esse o de número 1, por exemplo, 2, 3, o outro grupo estaria na posição de número 4. Ou seja, nós usaremos a mesma nomenclatura de cima, só que com posições diferentes. Então, teríamos aqui um 4-dimetil benzeno, usando, portanto, as numerações das posições. Se eu tenho alguém no 1 e alguém no 4, isso, obrigatoriamente, pode ser referido aqui usando o para. Então, para, dimetil benzeno, e eu posso também chamar esse dimetil benzeno de chileno. Então, aqui seria o para chileno, tá legal? Então, para referenciar aqui as posições, 1 e 4, 1 e 2, 1 e 3, eu posso usar ortometa e para para cada um dos casos específicos, tá legal? Então, é assim que a gente nomeia os derivados do benzeno de substitutos. Aqui, os dois grupinhos foram iguais. E quando esses grupos forem diferentes, Cris, o que nós vamos fazer? Por exemplo, eu vou apagar esse de cima e o de baixo, e eu vou criar aqui a seguinte variável, tá? Vamos deixar aqui esses números apagados. Eu vou usar aqui o mesmo ciclo. Eu vou colocar um grupinho metil e eu vou colocar um grupinho etil. Os grupos são diferentes. Então, vamos lá. Qual deles vai ser a minha referência e vai receber o número 1? Então, se eu colocar 1 aqui, eu vou numerar no sentido horário, para que o outro receba também um número mais baixo. carbono 1, carbono 2, carbono 3, legal? Se aqui for o meu número 1, eu vou subir, não é? Para que o outro receba também o menor número. Nesse caso, o 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Os números seriam iguais, tá bom? Então, já que as posições são equivalentes, a gente vai usar uma regrinha que já apareceu nas dicas anteriores. A gente vai atribuir o menor número ao grupo por ordem alfabética. Então, metil ou etil vai receber o número 1? O etil. Então, aqui vai ser a posição de número 1, 2 e, portanto, 3. Tá legal? Então, é assim que nós vamos fazer. E, portanto, nesse caso, como é que nós vamos chamar esse composto? Usando-se dos números citamos em ordem alfabética. Então, vai ficar para a gente 1 etil. O etil está vindo primeiro, não é por causa do número, mas sim por causa da ordem alfabética, hein? 1 etil, 3 metil, benzeno. Agora, tendo dois grupos ligantes, eu posso usar o ortometa e para, tá bom? Então, se tem alguém no 1 e alguém no 3, isso quer dizer que eu tenho o meta a ser utilizado. Então, da mesma forma, meta, e aí eu cito os grupinhos em ordem alfabética. Meta, etil, metil, benzeno. Tá ok? Então, é assim que a gente vai nomear esses compostos de substituídos derivados do benzeno. Tá legal? Então, é isso, galerinha. Bons estudos para vocês. Curtam, tá ok? E novas dicas vão aparecer em breve para todo mundo. Valeu, até mais.